Bom dia a todas e todos, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao procurador de justiça Cláudio Henrique da Cruz Viana, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Amperge, solicito ao cerimonial que possa conduzir o nosso homenageado aqui à mesa. Convido para estar conosco à mesa também, doutor Luciano Matos, procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Convido para estar conosco à mesa o corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Ricardo Ribeiro Martins. Convido para estar conosco o doutor Eduardo da Silva Lima Neto, presidente da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Convido para estar conosco à mesa também, doutor Denis Brasil Ferreira, procurador de Justiça e vice-presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e flamenguista. E para estar conosco, o rubro negro, desembargador José Moinhos Pinheiro Filho, também à mesa, por favor. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. Justiça e vice-presidente da Associação do Rio de Janeiro. O Filho e Pirancas, marges plácidas Um povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, canada, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Quero convidar a doutora Glaucia para estar conosco aqui à mesa E à doutora Luísa Por favor Obrigado Vai botar lá Bota aqui Mais uma vez, bom dia a todas e todos Começo essa minha fala expressando o quanto eu me sinto gratificado e honrado em poder Realizar essa merecida homenagem ao procurador de justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana Pelo valoroso trabalho que vem desenvolvendo na frente da Amperge O MPRJ tem contribuído de maneira efetiva com o Estado fiscalizando e protegendo os interesses fundamentais da sociedade Por isso a importância de sua plena autonomia e independência E a data escolhida para promovermos este justo reconhecimento ao doutor Cláudio Henrique Viana Não poderia ser mais apropriada emblemática Hoje comemora-se o dia nacional do Ministério Público Em que celebramos a instituição responsável por assegurar a proteção dos direitos dos cidadãos e do Estado Democrático de Direito Neste dia 14 de dezembro, em 1981, foi sancionada a primeira lei orgânica do Ministério Público Lei Complementar Federal 40 A medida definiu um estatuto básico e uniforme para a instituição com atribuições e princípios claros O Ministério Público desempenha um papel fundamental na defesa dos mais altos valores sociais da ordem jurídica Por reconhecer esse significativo trabalho desenvolvido pelo MP e pela Amperge É que a Assembleia Legislativa tem buscado contar com a participação do MP Parabéns por sua trajetória, doutor Cláudio Henrique Por fim, como estamos às vésperas das festas natalinas Desejo a todos um Feliz Natal e que o Ano Novo seja coroado com novas conquistas Certamente o será Então, o nosso muito, muito, muito obrigado Pela presença de todas e todos E, doutor Cláudio, eu lembro bem aqui no 5 de outubro de 2021 Doutor Luciano, foi no dia da votação aqui da emenda constitucional que tratava da reforma da Previdência Aquele dia ficou na história E um dia onde, depois de tantas e tantas reuniões, tantas e tantas audiências públicas Foram 18 audiências públicas Nós trouxemos para o plenário Aquele que alguns chamam de pacote de maldade Que tratava não só da Previdência, mas Que tirava direito dos servidores do Estado do Rio de Janeiro Então, o senhor esteve conosco, assim como representantes da Procuradoria do Estado Defensoria, Tribunal de Justiça, dos servidores da educação, da saúde E a gente, tudo que nós, ao longo das reuniões que realizei, foram mais de 50 reuniões Só audiências públicas foram 18 Tudo que nós combinamos, nós votamos naquele dia Mas foi um dia que ficou para a história Porque, em relação à emenda constitucional, por exemplo A gente estava aprovando Lembro, tínhamos mais de 50 votos Contra 6 votos aqui E uma parcela da galeria estava vaiando Os deputados que estavam votando a favor dos servidores Eu lembro que o deputado Luiz Paulo foi falar aqui, doutor Eduardo E houve um xingamento aqui, aí eu saí daqui Fui encaminhar a votação Porque eu já tinha vivido isso aqui Em 2012 nós votamos o aumento dos servidores Da segurança pública e da educação E foi uma votação, doutor Eduardo 54 a 12 Quem garantiu o aumento foram os 54 deputados que votaram pelo aumento Mas os 12 fizeram crer Que quem tinha votado contra o aumento foram justamente os 54 E a gente ganhou uns bonequinhos Deputados que votaram contra o aumento da segurança pública E eram 54 54 só perde para 12, doutora Glauza Em luta de kung fu E estava aqui mais de 56 Aí eu desci E a gente começou Eu comecei a conversar com os demais deputados Deputado Noel do Carvalho E a gente votou Contrário primeiro a votação Ainda Com a votação aberta Então passou de 60 votos Contra tudo que a gente tinha acordado Não é doutor Luiz? Cláudio E aí as galerias ficaram mudas E os seis deputados ficaram desesperados Ué Vocês não estão ganhando o aplauso fácil das galerias Com o discurso ali? Porque a gente já tinha vivido isso E aí ficou tenso E foi até 15 minutos para as 18 horas Isso era umas 3 e 40 E aí eu conversava com os representantes Calma que aqui é o parlamento Nós vamos resolver Doutor Ricardo E aí eu chamei o Luiz Paulo Eleomar Marta Falei faz um apelo lá no microfone de a parte E a gente voltou a votação E foi 52 a 6 a votação Em favor dos servidores, logicamente Mas foi um dia que Foi um teste para cardíaco aquele dia Ficamos mais de 3 horas discutindo aqui Com um placar diverso Mas a gente, ao fim, valeu o acordado Com os servidores, com os representantes E eu sempre gosto de lembrar O que o Estado passou em 16, 17 Conversávamos agora lá no gabinete Doutor Moinhos com o doutor Mafan E dizendo como foi duro o ano de 16, 17 Servidores com os salários atrasados 3, 4 meses Mas a gente espera Doutor Luciano também participou desse momento Então, mais uma vez, parabenizar Doutor Cláudio Mas, acima de tudo, o Ministério Público Pelo trabalho de fiscalização E é isso que a gente precisa Que o Brasil precisa, o Rio precisa E os municípios precisam De transparência E que a gente possa Prestar o melhor serviço Para o cidadão fluminense Então, quem se sente homenageado hoje Doutor Cláudio Noel O senhor é a Assembleia O Parlamento Por poder reconhecer o trabalho Do senhor e todo O Ministério Público Nosso muito obrigado Noel Põe uma cadeira, por favor Quer ficar aqui ao nosso lado Ali na tribuna de honra Noel de Carvalho Nosso deputado estadual Doutor Mafan esteve conosco Já saiu Então, fica registrado aqui Estão presentes O nosso procurador Dante Estão presentes A procuradora Doutora Lúcia Maria Procurador do Ministério Público do RJ Renata Mendes Promotora de Justiça E o Mair Neto Vice-presidente da Associação Dos dirigentes que estão de empresas Felipe Ribeiro Promotor Ministério Público Alex Chuvas Coordenador Do CAF Aline Gomes Conselheiro da OAB Doutora Cláudia Perligeiro Procurador de Justiça Doutor José Carlos Diretor de Comunicação Do Tribunal de Justiça do RJ Antônio Carlos Galvão Diretor SP4 Senhora Luísa de Matos Procuradora de Justiça Do Ministério Público do RJ Norton Matos Procurador de Justiça Irenice Nunes Azevedo Lima Procuradora Que presente Doutora Glaucia Santana Que está à mesa Senhor Levi Quaresma Promotor de Justiça E a senhora Kézia Goulart Deputado Felipe Peixoto Está presente? Não, é Kézia Ok Então passo agora a palavra Ao Procurador-Geral Doutor Luciano Matos A todos e a todas Cumprimento inicialmente Nosso presidente Desta casa Deputado André Celiano Cumprimento O homenageado Doutor Cláudio Henrique Nosso corrigidor Doutor Ricardo Martins Vice-Presidente Vice-Presidente Da UPR Doutor Denis Doutora Luísa Tereza de Matos Integrante do órgão especial Do Colégio de Procuradores de Justiça Subprocurador-Geral de Justiça Presidente da Camperge Cumprimento também Doutora Glaucia Santana Promotora de Justiça Diretora da Amperge Ex-chefe de gabinete Do meu gabinete Procurador-Geral de Justiça Desembargador José Muniz Pinheiro Ex-Procurador-Geral de Justiça também E a todos os colegas Membros do Ministério Público Presente Nossos servidores Funcionários Queridos da Amperge A todos os senhores e senhoras O deputado Noel de Carvalho Eu não vi aqui Mas queria também saudá-lo Ela está aqui Não, cadê o deputado? Ela está do outro lado Então fica aqui o meu registro, deputado E a todas as autoridades A todos que estão aqui presentes Queria, primeiramente Antes de falar do nosso homenageado Queria falar um pouco Do presidente desta casa legislativa Primeiro pela homenagem Que está prestando a instituição No momento em que homenageia O presidente da nossa entidade de classe Que representa nós Membros do Ministério Público Justamente no dia do aniversário No dia comemorativo da nossa instituição Então foi uma Nós nos sentimos homenageados Pela Assembleia Legislativa Então essa homenagem Não só ao Cláudio Mas é uma homenagem a todos nós Então fica aqui o meu agradecimento Em nome da instituição Ministério Público do Rio de Janeiro Mas também E aí faço aqui O registro Importante de ser feito E o presidente lembrou também Eu tive uma passagem na associação E tivemos também um período Em 2016, 2017 De muita dificuldade Acompanhei praticamente todo o seu mandato Enquanto presidente desta casa E posso dizer Que ele sempre foi um amigo do Ministério Público Não só nas questões corporativas Mas lutando de fato pela instituição Me recordo em várias oportunidades A sua fala Sempre uma fala Além de produzir o diálogo Tão necessário E tão decisivo Nas decisões estatais E inclusive Com o Ministério Público O seu trabalho De integração Entre os poderes E as instituições Que foi decisivo No seu mandato E agora com a sua saída É importante a gente registrar Esse legado Da sua gestão Do diálogo Que produziu Ainda com diferenças partidárias Nem o nosso caso Mas com as diferenças partidárias Com o seu espírito conciliador Certamente será lembrado Em nosso estado E nisso O Ministério Público Também deve reconhecer Porque a instituição Sempre teve voz Aqui nesse parlamento Na sua gestão Em todos os projetos Que de certa forma Nos atingiam Ou de certa forma Poderiam nos afetar Então fica aqui o registro O agradecimento Da sua gestão E também Por essa homenagem A nossa instituição Na data de hoje Muito obrigado Presidente André Siciliano Bom Aproveitando o ensejo Queria então Parabenizar A todos nós Membros do Ministério Público Por essa data Tão importante Para nós Tão significativa O Ministério Público Que Ele foi lembrado aqui Que em 81 Foi a nossa primeira Lei orgânica Mas que teve O seu perfil Constitucional Traçado Efetivamente Na Constituição De 88 E Tivemos um longo Aprendizado Nesse período De muitos Erros Acertos E consolidações Então O Ministério Público Está cada vez E qualquer instituição Deve ser assim Qualquer Em qualquer momento Sempre um aprendizado Sempre a evolução Sempre buscando Aprimorar Corrigir As suas As suas falhas E eu acho que o legado Do Ministério Público Tem sido importante Para a população Ao longo desses 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 anos Desde a sua instituição Com o aperfeiçoamento Constitucional E através das suas lideranças Institucionais e classistas Que inclusive Num congresso em Curitiba Que se desenhou Esse perfil Do Ministério Público Da Constituição Então é importante Lembrá-los também Nesse momento Todos que De certa forma Fizeram parte Da história Sejam no órgão De execução Seja Na administração Seja Nas nossas Entidades de classe E é importante Então a gente Enaltecer E comemorar Todo esse legado Que o Ministério Público Tem produzido Para a sociedade Brasileira E também Para a sociedade Fluminense Então fica aqui Os meus parabéns A todos Que fizeram parte Dessa Inclusive aqueles Que não são integrantes Da instituição Como lembrei aqui Em relação Ao nosso presidente Que contribuíram Para o aperfeiçoamento Da nossa instituição E essa data É tão importante Para nós E como já disse Não poderia ter sido Tão feliz O nosso presidente Em fazer homenagem A nossa liderança De classe Ao nosso presidente Da Amperge Que por um acaso Eu conheço De longa data Somos Quase contemporâneos Mas trabalhamos juntos Em Niterói E eu costumo Nessas minhas falas Em relação Aos eventos Que Em homenagem E tendo O privilégio De não fazer Apenas uma fala Mas também De dar um testemunho E o testemunho É decisivo É fundamental Porque É através dele Que a gente Pode Dizer Conforme a realidade Aquilo que a gente Tem a dizer Desse homenageado Então o Claudio Henrique Eu posso de fato Dar um testemunho Eu conheço Praticamente Desde que entrei E sempre Foi um promotor De justiça Muito aguerrido Um lutador Que honrou As tradições Do Ministério Público Na sua luta Nas suas causas Compartilhamos Angústias Compartilhamos Alegrias Pude testemunhar O seu trabalho E Hoje Nos representa Muito bem Por sinal O trabalho Que ele teve O ano passado Deve ser Por todos nós Reconhecido Só quem já viveu Essa trincheira Sabe As dificuldades As pressões E a luta Que é Para dialogar Aqui no parlamento No poder executivo Ou no tribunal De justiça Enfim Toda essa luta Para a preservação Dos nossos direitos Das nossas Prerrogativas E também As nossas Vantagens Que como Classe que somos Temos também Os nossos direitos As nossas reivindicações Então O seu papel Foi decisivo Cláudio Henrique Tem sido decisivo Tem sido importantíssimo Não só aqui no Rio de Janeiro Mas em Brasília também Acompanhei Enquanto procurador-geral E também Através dos inúmeros amigos Que temos Lá em Brasília Na CONAMP No CNPG E nas várias instâncias E todos são unânimes Em valorizar Em enaltecer O trabalho que realizou Na defesa da nossa classe Na defesa da nossa instituição Então Todos nós Também nos sentimos Orgulhosos Em você estar recebendo Essa homenagem Numa data tão especial Fica então O nosso reconhecimento E o agradecimento Ao poder legislativo Que teve A visão E o reconhecimento De toda a sua atuação Em defesa da sociedade Fluminense Em defesa Do Ministério Público E isso é muito importante Para todos nós Parabéns Parabéns A LERJ Parabéns A você Cláudio Henrique Nosso reconhecimento Para essa merecida E justa homenagem Muito obrigado Passo a palavra agora Ao doutor Ricardo Ribeiro Martins Corregidor-geral Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Bom dia a todos Doutor André Siciliano Presidente dessa casa Na pessoa de quem Cumprimento todas as demais Autoridades presentes Meus colegas Eu juro que vou Respeitar esse aviso Dos cinco minutos Embora isso Se eu fosse falar Das qualidades Do doutor Cláudio Esse tempo Seria efetivamente Muito curto Nós estamos hoje No dia nacional Do Ministério Público E eu não conheço Pessoa mais adequada Para receber Essa medalha Em nome De todos os colegas Eu sei que Essa homenagem Ao nosso querido Cláudio Presidente da associação É também uma homenagem Ao Ministério Público E como eu disse Não conheço Uma pessoa mais adequada Doutor Cláudio No seu ingresso No Ministério Público Já se revelou Desde então Uma liderança E presidir a Amperge É só Uma consequência natural Da sua Da sua postura Sempre muito aguerrida Tanto na promotoria No órgão de execução Quanto na defesa Dos interesses institucionais Só queria Deixar aqui também Esse testemunho E de Me regozijar Por ter um privilegiado Doutor Cláudio Henrique Foi Fomos parceiros Em muitas lutas Institucionais Tivemos Muitas vezes Juntos Nas Lides Políticas Da instituição E Tive também A sorte Tenho a sorte De privar Da sua amizade Até por ser amigo Me coloco Numa situação De suspeição Para falar Das suas qualidades Mas Como eu disse Ninguém Mais Adequado Ninguém Mais merecedor Dessa homenagem No dia nacional Do Ministério Público E por isso Fica a minha Minha gratidão Ao presidente Por nos proporcionar Essa Essa ocasião Cláudio Parabéns Você é mais Do que merecedor E E a sua trajetória No Ministério Público Ainda vai ser Muito longa E frutífera Para a sorte Da nossa instituição Muito obrigado A todos Passo a palavra Agora Ao doutor Eduardo Silva Lima Neto Bom dia Todos os presentes A pessoa Desembargador Nosso amigo José Munho Espinheiro Filho Eu não iria fazer uso da palavra Mas resolvi Atento A oportunidade histórica Que vivemos Nós talvez estejamos Uma das últimas sessões Dessa legislatura E também O Ministério Público Sempre Enfrenta desafios Então perder a oportunidade De fazer uso da palavra Para registrar Esse momento fundamental Primeiro No que tange Homenageado Claudinho Henrique Desejo Um presidente Da nossa associação Que tem uma importância vital Na defesa Dos nossos interesses Sua juventude Seu empenho Sua transparência Sua experiência Já no âmbito Da tutela E também agora No âmbito Da representação Da nossa instituição Órgão também Muito ocupado Pelo doutor Luciano Matos Que também Durante muitos anos Trilhou aquele caminho Que com certeza É o caminho Que solidifica Que sedimenta Que cimenta O conhecimento A formação Do membro Do Ministério Público Que é uma instituição Que não pode ver isolada Ela precisa Relacionar-se Com a população E com as outras esferas De poder E nisso O doutor Luciano Matos É um grande Exemplo para nós E Claudio também Vem na mesma linha Tal qual foi Doutor Pinheiro Quando também Esteve na chefia Da nossa casa Então Mas eu quero também Refletir essa Essa relação Dos aqui citados Principalmente do homenageado Na noite de hoje Para ressaltar também A relação Com o presidente Dessa casa E o doutor André Eu acho que Deus Me deu a oportunidade De estar aqui Agradeço a gentileza De me colocarem Nessa mesa Mas eu gostaria De testificar aqui Talvez numa dessas Seja uma das últimas Sessões desse ano Do mandato Do senhor Que exerceu Durante bons anos Dessa presidência E eu tenho conhecimento Falo aqui Não só como membro Do Ministério Público Mas falo também Como cidadão Do empenho Do brilho Do esforço De vossa excelência De transcender O exercício Dessa função Parlamentar Para ir fundo Nela No que tange A tomar Para si A preocupação Com os efetivos Interesses Dessa população Eu sei Da preocupação De vossa excelência No que tange A cada Cada situação Crítica E que refletia No bem estar Da população Desse estado Eu sei Eu sei O quanto Vossa excelência Lutou Empenhou-se Inteiramente Nas crises Financeiras Que esse estado Sofreu Eu sei O quanto Fomos felizes Enquanto cidadãos Do estado Do Rio de Janeiro Por ter vossa excelência Aqui na presidência Da casa Sabemos muito bem Da diferença Que ocorreu Para toda A população No que tange Ao orçamento Do estado Do Rio de Janeiro A atenção Quanto aos gastos A atenção Quanto aos números A preocupação Em todas as matérias Relevantes Para esse estado Foi um ano Incrivelmente Cheio De desafios Retificando Foi um período Incrivelmente Cheio de desafios E já que nada É por acaso Foi muito bom Que vossa excelência Tenha estado A frente de nós Tenho certeza Como da mesma forma Que falei aqui Para os outros ocupantes Doutor Luciano Mato Doutor Cláudio Doutor Pinheiro Que a passagem Por esses cargos De destaque Eles se cimentam Consolidam a experiência E formam a pessoa Tenho certeza Doutor Andrés O senhor também Muitíssimo Bem formado Com essa experiência Incrível A frente de um estado Que não é qualquer estado É um estado Também de vanguarda Um estado Que foi o primeiro A trilhar um caminho Antes Por ninguém Seguido Que é o caminho De um programa De recuperação fiscal Vocês foram Desbravadores E saíram-se Muito bem E tenho certeza Digo isso aqui De coração Graças a participação Ao empenho A experiência Do senhor Então eu queria Fazer uso Dessa palavra aqui Para manifestar Esse agradecimento Porque se eu não fosse Interlocutor dele Eu me sentiria Assim um pouco Culpado E ficaria sempre Com essa mágoa De não ter Trazido a público Esse reconhecimento Essa gratidão Igualmente Cláudio Jovem Eu peço A Deus também Que abençoe você Que você continue Também com essa experiência Que já acumulou A trazer Como tem feito até hoje Para o nosso Ministério Público Tudo o que de bom De suas intenções Na sua maneira também Afável Respeitosa De lidar com todos Tenho certeza Que o nosso Ministério Público Ganhará sempre E precisará sempre Da mão Da ajuda De Vossa Excelência Obrigado a vocês Estão conosco A doutora Deia Araújo de Azevedo Procuradora de Justiça Doutor Felipe Carvalho Gonçalves da Silva Juiz de Direito E os filhos Do homenageado Henrique Macedo Viana E Antônio Macedo Viana Passo agora A palavra Ao doutor Dênis A Sete Brasil Ferreira Por favor Vai fazer uma Saudação Ao nosso Bom dia A quem saúdo Estendendo tal saudação Os demais membros Do Poder Legislativo Saúdo e felicito Por essa Feliz iniciativa De conceder Essa honraria A nossa colega Cláudio Henrique Doutor Luciano Procurador Procurador Procurador-geral Procurador-geral Na pessoa de quem saúdo Todos os membros Do Ministério Público Fluminense Doutor Pinheiro Ex-procurador-geral Desembargador Também Aqui saúdo Os demais Membros do Poder Judiciário Senhores funcionários Da Amperge Da Alerje Advogados Defensores públicos Meias senhoras Meus senhores Não se tratam de discurso É só exemplo Do que falou Luciano De um testemunho E tinha declinado De falar Mas lembrei De uma De uma frase Do Eduardo Galeano Escritor e jornalista Uruguaio A quem também saúdo Já passado Mas de memória Saúdo Lembrei De uma frase Do Eduardo Galeano E decidi Comentar E na condição De observador Dizer que Acompanho o Cláudio Há 30 anos Como amigo Como companheiro De Ministério Público Hoje na condição De ser o vice-presidente Na Amperge A quem substitui Na eventual Falta Ausência E acompanhando O trabalho do Cláudio Esse trabalho Me fez lembrar Da fala Do Eduardo Galeano Segundo o qual Vale a pena morrer Sem o que Não vale a pena viver E o Cláudio Efetivamente É desses Que morrem No sentido Que o vernáculo Nos permite dizer Dos que morrem Pela nossa instituição Sempre lutando Parceiro De todos Os membros Companheiro De todos Presença constante Nas leads Que a instituição Tem se envolvido E um lutador Dos interesses Em favor dos interesses Dos associados Em favor Do próprio Ministério Público E principalmente Em favor da sociedade Por isso Cláudio Eu queria deixar Esse testemunho E dizer que É uma honra Estar ao seu lado Te acompanhar Nessa tarefa E coadjuvar Com prazer A sua atuação Não perde E a minha intenção É poder Para sempre Acompanhá-lo E dar todo o apoio Que você Precise Porque eu sei Do seu valor Sei da sua capacidade E repito É uma honra Muito grande Tê-lo como companheiro Lá na associação Do MP Obrigado Passo a palavra A doutor desembargador José Moinhos Pinheiro Filho Nosso rubro negro Mereci é Bom dia a todos A todas Presidente André Siciliano Procurador-geral de Justiça Luciano Matos Em nome de quem Eu estou homenageando A todos E devo Presidente Justificar Por que Que estou usando A tribuna Que talvez seja A melhor forma De homenagear Aquele que está Sendo homenageado Hoje No dia nacional Do Ministério Público Porque Tenho aqui um amigo Filipe Gonçalves Que presidiu A associação Dos maestrados Estado do Rio de Janeiro E há 14 anos Eu exerço A maestratura Assentada Mas confesso Meu caro Cláudio Meu caro presidente Que eu tenho saudades Da maestratura De pé Que é o Ministério Público Então fica aqui Essa homenagem E aproveito A oportunidade Porque fui citado Exerci A função E o cargo De procurador-geral de justiça Aqui tivemos Presente Marfan Martins Vieira Luciano Matos Que está na mesa E sabemos Bem O quanto é importante A atuação Da Assembleia Legislativa Estadual Para A conquista Institucional E posso dizer Que já em 2003 Quando foi aprovada A lei orgânica 106 Que deu Novo formato Ao nosso Ministério Público Ao Ministério Público Deste Estado Que não tinha Uma lei orgânica Após a Constituição De 88 Aqui já estavam André Siciliano Que já havia se dividido Como prefeito De Paracambi E Noel de Carvalho Que também já havia se dividido Como prefeito Na cidade De Resende E que foram Baluartes Na defesa Do projeto de lei Que se transformou Essa lei orgânica Então fica aqui Esse registro E o agradecimento pessoal Além da amizade Que nos une E finalmente Cláudio Henrique Da Cruz Verna Está sendo homenageado Eu diria que Só o fato De ser Aclamado Por uma classe Como o Ministério Público Por seus membros Para chefiar A associação Já seria Júbilo Para Reivindicar E merecer A homenagem Isso falo Sem ter sido Presidente da associação Mas Luciano Matos Atual procurador-geral Por três bienios Exerceu essa função Marfan Vieira Também A associação Ela depende Também Do trabalho Institucional Do poder legislativo E se ele está sendo Homenageado Hoje É porque o poder legislativo Outorgando A maior Comento Estadual Reconhece A sua atuação Institucional Por meio Ou por intermédio Da associação De classe E eu Independente da amizade Que tenho Pelo homenageado Devo dizer Conheço o Cláudio Já há bastante tempo Conheço a família Vejo seus dois filhos Aqui Somos rubro-negros Acompanhamos Com o nosso Presidente da Alerje As vitórias Inclusive Nas Libertadores Desde Lima Lá estávamos juntos Enfim E devo dizer Que talvez O que mereça Agora Ser enaltecido É a importância De Cláudio Henrique Para a conquista Das atribuições Ministeriais No âmbito Dos chamados Interesses difusos Quando As atribuições Deixaram de ser Do Procurador Geral de Justiça Para os promotores É importante lembrar Que Cláudio Henrique Assim como Cláudio Santana Muito reivindicaram A independência Da atuação Dos direitos difusos E Cláudio Foi o primeiro Promotor A cuidar Da cidadania No norte Noroeste Fluminense Ainda na gestão Hamilton Carvalido Saudoso E que merece Sem novas homenagens E depois Com a promotoria De justiça Já na condição Titular Então o que ele fez Pela saúde Pública Pela cidadania Pelo consumo Sumidor Enfim Pela sociedade Já seria Motivação suficiente Para justificar Esta comenda Que é o maior Tito do poder Legislativo Deste estado Parabéns Meu amigo Cláudio Henrique Da Cruz Viana E parabenizo A você Parabenizando O Ministério Público Parabéns Presidente André Siciliano Passo a palavra Agora Doutora Luísa Tereza Batista Matos Procuradora De justiça Bom dia Bom dia a todos Bom dia Senhor presidente Bom dia A todos os componentes Da mesa Nosso homenageado Cláudio Henrique Nosso procurador Geral de justiça Doutor Luciano Matos Nosso presidente Da Camperge Doutor Eduardo Nossa querida Doutora Glaucia Nosso desembargador Mas que foi Nosso procurador Geral de justiça E um procurador Muito amado Por todos nós Por toda a classe Doutor Moinhos Pinheiro Nosso corregedor Geral Doutor Ricardo E nosso vice-presidente Da Amperge Doutor Denis Assetti Nossos senhores deputados Mas eu saúdo a todos Na pessoa Do deputado André Siciliano Eu fui pega de surpresa Eu vim aqui Para homenagear Carlos e Cláudio Henrique Eu vim para dar um abraço Em Cláudio Henrique E de repente Eu fui chamada Para vir para a mesa E de repente Me perguntaram Se eu gostaria de falar Inicialmente Eu disse que não Mas Evidentemente Que eu não poderia Deixar de falar Nesse momento Quando todos falaram E eu Senhor presidente Da Alerje Todos os feitos De vossa excelência Eu não vou ressaltar Porque já foram Muito bem Ressaltados Pelo doutor Luciano E pelo doutor Eduardo Também pelo nosso Desembargador Moins Pinheiro Denis E o nosso Corregedor Então Tudo que essa casa Fez pelo Ministério Público Eu só tenho que ratificar E continuar agradecendo Eu vou falar mesmo Do Cláudio Henrique Porque Eu conheci o Cláudio Henrique Quando ele entrou No Ministério Público E eu vou dizer Eu era assessora Eu vou contar Eu era assessora Da Corregedoria Do Ministério Público E nós recebemos Uma A Corregedora Chegou muito nervosa Porque havia um problema Com três promotores De Campos Dos Goitacazes Doutor Levi Lá Goitacazes Nosso querido Campos E Eu peguei e falei assim Ah pode deixar Que eu resolvo Eu tinha uma experiência Porque Poucas pessoas sabem Mas no meu currículo Eu fui conselheira Da OAB E na OAB Eu trabalhei Na comissão De Prerrogativas E lá também havia Questões Entre os advogados Então com essa Com essa experiência Eu falei assim Pode deixar A Corregedora saiu da sala Porque ela tinha sido chamada No gabinete Do Procurador-Geral Você não sabe disso Cláudio Henrique Por causa do problema De vocês Estava todo mundo nervoso Que a coisa estava a fé Aí eu liguei Um por um E falei assim Eu estou esperando vocês aqui Quanto tempo demora Para vocês virem De Goitacazes De Campos Até Não é doutor Levi Naquela época Demorava bastante Quanto tempo demora E eu estou esperando vocês Aqui no gabinete Eu quero falar com vocês três E foi tudo um amor Saiu tudo maravilhoso Aí o subprocurador Que era o Paulo Rodrigues Falou com a Mas escuta Como é que vai ficar Essa história de Campos Não sei o que Ela falou assim Não, a Luísa já está resolvendo Eles já estão vindo Todos para cá E eles eram os amores Eu conversei com eles Eles se compuseram E era só Só assim Bobagem E daí em diante Eu fiquei sendo muito amiga De Cláudio Henrique Eu acompanho Cláudio Henrique Eu falo Nesse momento Com o meu coração Estou aqui feliz Mas eu não estou como uma amiga Eu estou com muito mais de uma amiga São 30 anos De profunda amizade Eu tinha que falar Porque eu gosto demais Do Cláudio Henrique Ele é como um dos meus filhos Eu tenho o maior orgulho E sempre eu estaria ao lado dele Tudo que ele fez Ele sempre foi brilhante E a carreira dele É uma carreira muito brilhante Cláudio Henrique Muito inteligente E é combativo E um dia eu falei assim para ele Cláudio Henrique Que você devia concorrer Ao órgão especial E ele foi logo de caras O segundo mais votado Porque com o Cláudio Henrique Sempre é assim Ele foi o segundo mais votado Lá na primeira ou segunda sessão Ele votou contra mim Quer dizer Eu achei isso maravilhoso Porque ele não concordou Eu era relatora Mas ele não concordou comigo Vejam que independência E é justamente isso que eu gosto Que eu admiro No Cláudio Henrique Que eu vou admirar a vida inteira E realmente Eu só tenho a desejar Tudo de bom Nesse dia do nosso Ministério Público A maior alegria Nós estarmos aqui Festejando Cláudio Henrique Que vai receber essa comenda maravilhosa Essa láurea Que é mais do que merecida Por tudo que ele fez Eu também não vou falar Das conquistas que ele teve Com vossa excelência Senhor presidente Nem nada Eu vou apenas Falar que tudo que ele fez Nós sabemos E tanto Que ele teve Uma consagração Agora nas urnas Na eleição Que a classe Quer Cláudio Henrique Para nos representar Na nossa associação Então Cláudio Henrique Tudo de bom Que tudo de bom para você Hoje e sempre Deus te abençoe Sempre Amém E ela não ia falar Doutora Luísa não ia falar Falou no coração Falou no coração E eu tenho sangue italiano Muitas pessoas perguntam assim Onde é que você aprendeu a falar? Eu nunca aprendi a falar E lá E lá quando eu fazia Sessão presencial Que tinha que saudar Algum desembargador Que não sei o que Me botavam E eu falava com o coração Parabéns Obrigada Está conosco também O deputado Noel Quer fazer uma saudação Noel? Por favor Presidente Eu vou tentar ser rápido Mas eu não tenho Muita competência Para isso E depois das palavras Emocionantes Que eu ouvi aqui Do desembargador Buins Pinheiro De quem eu sou admirador Há muitos anos Eu vou ter mais dificuldade ainda Mas eu Eu queria Assinar embaixo De todas as palavras Que eu ouvi aqui Dos oradores Que me antecederam Essa homenagem Ao Claudio É uma homenagem Muito merecida E as palavras De alguns oradores Que me antecederam Também dizendo Que o simples fato De ele ter sido Excluído Vamos dizer assim Diante de Todas Os seus colegas Ele foi O Sabe Isso é emocionante Todos Que na realidade Gostariam até De estar concorrendo Com ele A essa vaga Votaram nele Para que ele fosse O presidente Da associação Dos procuradores Eu sou um admirador Emocionado Do Ministério Público Inclusive O Moinhos Pinheiro Acho que testemunhou Muitos fatos Que eu vivi Eu vivi Muitas pressões De alguns Embarradores De secretários De estados Na época Que a gente Estava lutando Pela autonomia Financeira Do Ministério Público Eu ouvi Frases do tipo Assim Noel Você não sabe Onde você está Se metendo Você Esses caras Não vão deixar A gente trabalhar Eles vão perseguir Não sei o que Porque eles tem mania De investigar Todo mundo E tal Eu disse Mas o senhor Tem algum receio De ser investigado Eu não tenho nenhum A mim pode investigar A vontade Quem não deve Não teme E claro Que pessoas más Estão em todas As categorias profissionais Estão em todas As torcidas De futebol Em todas As religiões Tem gente A maioria De gente boa Mas tem gente má Também Tudo que é lugar Eu conheço alguns Não é Um exemplo Muito forte Na minha vida Por exemplo É o André Siliano Eu conheci muitos Presidentes E posso afirmar Aqui porque Fui testemunha Ocular De muitas Situações Complicadas Está certo E o André Siliano Nunca privilegiou Um companheiro De partido Nunca Ele sempre Defende o interesse Público E de forma Enormemente Democrática Agora mesmo Ele comentou aqui Que fizeram 50 reuniões Para decidir Algumas paradas Aparentemente simples Mas ele Sempre ouvia Todas as partes E sempre Decidiu Em favor Do interesse Do povo Nunca Em favor Do interesse Pessoal Individual Dele próprio Sempre Em favor Do interesse Público E ao mesmo Tempo que ele É um democrata Tem muita Sensibilidade Tem humildade Volta atrás Em algumas Posições Que ele Toma Ele ao mesmo Tem enorme Firmeza Para defender Aquilo que foi Decidido Democraticamente Em favor Do interesse Público Eu inclusive Torci muito Para que ele fosse Senador do meu Estado Eu conheci muitos Senadores também E ninguém Parecido Com o André Siliano Nem perto Do André Siliano Eu sou um Adminador dele De modo que O Ministério Público É uma Instituição Absolutamente Necessária Para que a Democracia Prevaleça Para que a Justiça Prevaleça Exatamente Porque o Ministério Público Não tem Medo De investigar Ninguém Seja o ser humano Mais poderoso Do mundo Se ele cometer Algum erro O Ministério Público Vai investigar Em defesa Do interesse Público Então eu sou um fã Absoluto de vocês Parabéns ao Claudio Parabéns ao nosso Atual procurador Geral Luciano Matos E a todos vocês A todas as Procuradoras E os procuradores Que pertencem A essa instituição Fundamental Para a construção De um país Melhor De um estado Melhor Para toda a População Do Brasil Parabéns Para vocês Está conosco Também A doutora Paula Mari Nossa delegada Da Polícia Federal Seja bem-vinda Agora daremos Início Aos protocolos De entrega De medalha Tiradentes A maior honraria Ofrecida Por esta Casa Legislativa Ao doutor Claudio Henrique Presidente da Associação Do Ministério Público Do Estado Rio de Janeiro Convido aqui Para estar Conosco Os filhos Antônio Macedo Viana E Henrique Macedo Viana Por favor Aplausos Obrigado Obrigado. Mais um título esse ano como flamenguista. Copa do Brasil, Libertadores. Passo a palavra agora ao nosso homenageado, doutor Cláudio. Boa sausada aqui da tribuna, por favor. Quer dizer que está bom dia. Por causa dos autistas do Flamengo, o doutor Luciano não gostou, não. Bom dia a todos. Depois de tantas palavras emocionantes, posso dizer que emocionantes para mim é até difícil. Ainda bem que eu preparei alguma coisa por escrito. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, a quem eu farei referência daqui a pouco, melhores referências. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Oliveira Matos de Souza, que como já falou, companheiro nosso da trincheira dos órgãos do Ministério Público, sempre se destacou, a meu ver, nessa matéria, que eu acho que é a mais importante, nessa área que é a mais importante, apesar de ter cumprido funções superrelevantíssimas na instituição, mas posso dizer que a sua atuação como promotor de justiça, Cabo Frio, Niterói, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, eu diria que é o ponto alto, apesar de tudo mais. Excelentíssimo senhor Ricardo Martins, nosso corrigedor do Ministério Público, Excelentíssimo senhor José Moinhos Pinheiro Filho, desembargador do Tribunal de Justiça, ex-procurador-geral de Justiça, com quem eu tive o privilégio de trabalhar também por um período, foi lembrado aí a tutela coletiva, o início da tutela coletiva, a importância que isso teve. Excelentíssimo senhor Eduardo Lima Neto, subprocurador-geral de Justiça e presidente da nossa Caixa de Assistência, que é uma instituição fundamental para todos nós, aquela que nos acolhe nos momentos mais difíceis. Excelentíssimo senhor Denis Assetti, procurador de Justiça e vice-presidente da Amperge, sempre digo que ter um vice-presidente como o Denis é uma tranquilidade para qualquer presidente. Excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Luísa, que é difícil chamar e me dirigir a Luísa com tantas formalidades, porque, como já foi demonstrado, Luísa é uma querida amiga. Excelentíssima doutora Glaucia Santana, promotora de Justiça, que, repito, acabei de falar com relação a Luísa, colega também lá do órgão de execução da trincheira. Muito obrigado a todos vocês pelas palavras, pela presença, pelo apoio. Acho que isso demonstra bem o que é o Ministério Público, que somos todos nós uma família, muitas vezes com dificuldades, com acertos, com erros, mas, no fundo, estamos todos juntos pela mesma causa. Não posso deixar de também fazer uma referência aos amigos que estão aqui hoje, de Ministério Público e também amigos da vida, cumprimento a todos. Os servidores aqui da Alerje, não posso deixar de citar a Michele, a Fabiana, a quem eu aproveito e presto a minha solidariedade por uma perda nessa manhã de quarta-feira. É uma querida também. A equipe do deputado André Siciliano é brilhante. E como trabalha, uma equipe muito dedicada, sou testemunho disso, aos nossos funcionários da Amperge, a minha equipe lá da Amperge, vários estão aqui, muito obrigado por tudo, a associação funciona e existe, por conta do trabalho de todos vocês, com a liderança do nosso diretor financeiro, o Felipe, querido colega, amigo, diretor da Amperge. E gostaria de fazer uma referência também que me parece importante estar aqui hoje conosco, vindo de Campos dos Goitacazes, o meu ex-professor e diretor da Faculdade de Direito de Campos, onde eu me formei como aluno, me pós-graduei, fiz mestrado. Doutor Levi, é uma honra muito grande ter o senhor aqui. O senhor também é responsável por essa minha caminhada. É com muita alegria e gratidão que recebo nesta data a medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por indicação do presidente da Casa, deputado André Siciliano, e aprovação do Colegiado de Deputados. É uma aguinha. O deputado André Siciliano, e aí não posso deixar de dar esse testemunho, já falei com o deputado André Siciliano que sempre que houver oportunidade, esse testemunho vai ser dado, mesmo que repetido, mesmo que outros já tenham dado, mostrou-se um dos grandes líderes do nosso Estado num dos momentos mais difíceis dos últimos anos. Sua capacidade de diálogo, transparência e competência na condução de assuntos delicadíssimos, como o regime de recuperação fiscal e a reforma da Previdência, foram essenciais para as melhores soluções possíveis. Em relação ao Ministério Público, posso testemunhar toda a sua atenção e parceria, sempre procurando acolher nossos pleitos e prestigiar a instituição. Saiba, Vossa Excelência, que não vamos esquecer todo o bem que nos fez. Muito obrigado. Também tenho que agradecer aos deputados que compõem esta Assembleia, hoje na pessoa do deputado Noel, que por muita nossa honra se faz presente nessa solenidade. Legitimidade para um membro do Ministério Público ser homenageado pela Casa do Povo e da Democracia é motivo de muito orgulho. A Constituição Federal incumbiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis. Nossa legitimidade emerge da Constituição e das leis oriundas do Parlamento, democraticamente eleito, que deve trabalhar pelo interesse público. Ministério Público e Poder Legislativo têm, portanto, missões coincidentes, devendo cada qual cumprir seu papel na esfera de suas atribuições e com independência e harmonia. O então decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, em discurso proferido naquela corte, afirmou, sabemos que regimes autoritários, governantes ímprobos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à desconstrução da ordem democrática temem um Ministério Público independente. Eu acrescentaria que o mesmo acontece em relação ao Legislativo. Ministério Público e Parlamento fortes e independentes são inimigos dos que se opõem à democracia. Preciso dizer também que receber a homenagem no dia de hoje, como já foi ressaltado, é muito especial. O dia que comemoramos o Ministério Público, o Dia Nacional do Ministério Público. E também, como já foi citado, a data foi escolhida porque foi no dia 14 de dezembro de 1981 que foi promulgada a Lei Complementar 40, que significou um marco para a instituição, o que não deixa também de ser uma homenagem ao Legislativo, que aprovou o referido diploma legal. Dessa forma e até por isso, a homenagem, também já foi dito, transcende a minha pessoa e se estende a todo o Ministério Público com quem divido esse reconhecimento. Lembrando o poeta Tiago de Mello, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro. Sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem, já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar de ser para transformar-se na primeira e profunda pessoa do plural. ingressei no Ministério Público há 30 anos, portanto, no Ministério Público já passei mais da metade da minha vida. E, ao longo de todo esse tempo, percebi que somos parte de um todo e que o Ministério Público é muito maior que cada um de nós e se faz coletiva e despersonalizadamente. Por isso, tenho que agradecer a todos os colegas do MP que construíram e constroem o nosso Ministério Público diuturnamente, muitas vezes com sacrifícios pessoais enormes. Tenho muito orgulho de ter cada um de vocês ao meu lado nessa jornada. Não poderia deixar de agradecer a minha família, meus pais, Roberto e Maria do Carmo e meus filhos, Henrique e Antônio, a quem não fiz a saudação no início, porque se diz que as pessoas mais importantes devem ser referidas no final. Então, por isso, deixei o final para me referir a vocês dois. Incluo, incluo como minha família todos os meus amigos que estão aqui hoje, que são a família que nós escolhemos. Por fim, lembro de uma frase que há muito tempo ouvi, talvez até lá na faculdade, doutor Levi, que nada é tão suave no mundo como agradecer. Muito obrigado. Aplausos Obrigada. Mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos. Reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Essa é a nossa TV alérgica, cerimonial, segurança, departamento médico, som, comunicação e assessores. E aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no hall, aqui da entrada do plenário. Tenham todos um bom dia e declaro encerrada esta sessão. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.